Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de viagens. Pessoal, eu achei um vídeo aqui na minha galeria da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, na cidade de Itajaí. Eu fiz esse vídeo quando eu estive lá, no final do ano passado, e acabou que eu esqueci de postar, e eu quero postar para vocês, porque realmente essa igreja é muito linda. Ela foi inaugurada em 15 de novembro de 1955, o estilo da construção dela é o neogótico e romântico, e por dentro vocês vão ver que ela é decorada com motivos bíblicos, claro, afinal de contas é uma igreja, e as obras de artistas italianos, como Emilio Sessa Aldo Locatelli, e também ela é considerada um dos maiores monumentos artísticos e culturais aí da cidade de Itajaí. Então, se vocês estiverem passando pela cidade de Itajaí, olha só, gente, olha essa construção, olha esse teto, olha esses detalhes, realmente assim, muito lindo. Se vocês estiverem passando pela cidade de Itajaí, vocês têm que vir conhecer, têm que dar uma passadinha, independente da religião que vocês sejam, vocês precisam conhecer, porque realmente é muito, muito linda, a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, aqui na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Essa igreja, ela teve a construção dela iniciada em 1940, pelo então vigário Padre José Lóques, e a inauguração dela foi em 15 de novembro de 1955, então foram 15 anos até chegar nessa construção. Olha, gente, são detalhes, assim, lindíssimos, detalhes, assim, bem minuciosos, que com certeza vale muito a pena, se vocês estiverem passando por Itajaí, conhecer a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, nossa bela e amada Santa Catarina. E continue acompanhando o canal aqui para mais conteúdos iguais a esse. E, claro, né, se você puder e tiver condição de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, com certeza eu terei o maior prazer de ler e responder a todos vocês, e gratidão a todos que assistiram esse vídeo até aqui, e que tenham acompanhado o canal. Um forte e carinhoso abraço a todos vocês! Tchau, tchau.